Neste final de semana, o município de Rolim de Moura foi beneficiado com os serviços do Programa Estadual Rondônia Cidadã. Serviços como emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade, segunda via do CPF, título de eleitor, passe livre, registro profissional de jornalista, cartão do SUS, assistência jurídica, justiça rápida digital e testes rápidos de saúde foram disponibilizados no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Em todas as edições do Rondônia Cidadã, os moradores destacam a importância do programa Aproximar o Governo do Cidadão, levando serviços essenciais a quem realmente precisa em vários municípios, inclusive ações de entretenimento e lazer para as crianças.